Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Nesta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023 Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Hoje é quarta-feira, é quarta-feira profética Quarta-feira profética Então profetize na sua vida neste dia Você hoje na quarta-feira seja a mãe seu dizendo Meu Deus, minhas promessas Deus, hoje é quarta profética Deus não fragmenta e não tem nenhuma promessa Que Deus promete e não cumpra Porque Deus é fiel Espera o tempo que Deus está preparando Receba seu renovo Nesta manhã Nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus Ó, nosso coraçãozinho, né pastor? É sim Cheio do amor de Deus para você Que Deus abençoe grandemente Grandemente esta quarta-feira Em nome de Jesus Muito bem, amados, queridos Pedir a vocês, meus amados irmãos Queridas irmãs Que se inscrevam aqui no canal Dê o seu like Compartilhe esta mensagem Hoje nós vamos falar de um assunto importante Porque ontem No culto do lar nós falamos sobre ciúmes, né? E o tempo foi tão pouco para falar sobre aquilo ali Nós queremos falar sobre ciúmes hoje Mas falar sobre ciúmes à luz da Bíblia Trazendo uma palavra de Deus para a sua vida Para nortear nossas vidas, né? Olha, o ciúme ele é um sentimento realmente Muito nocivo e perigoso Quem fica cheio de ciúme Pode de uma forma muito precipitada Despertar a sua ira E fazer algo que depois vai lhe causar problemas Pelo resto da vida O ciúmes provoca irritação Provoca injustiça Mas não podemos nos deixar ser dominados Pelo ciúme É importante analisar as situações E ver realmente o que se vai fazer Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes A Bíblia diz que Deus, o ciúme de Deus É um ciúme saudável O ciúme saudável de Deus É um ciúme para nos mostrar o caminho a ser seguido E Deus tem ciúme quando as pessoas Deixam ele pela idolatria Como Israel no deserto Israel quando chegou na terra prometida Quando as pessoas começaram a adorar os balaíns Começaram a adorar as imagens de escultura Tudo isso provocou ciúmes em Deus Mas nós sabemos que por causa do ciúme Tem acontecido muitas coisas ruins na vida Tem acontecido Infelizmente num horário como esse A gente tem que falar Porque é uma realidade Acontecido separações Assassinados Tantas coisas terríveis, né? Mas veja o que diz 1 Coríntios Capítulo 13, versículo 4 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Esse é o amor Mas pastor Um amor assim verdadeiro Parece uma coisa assim de fantasia Não, ele existe A questão é que nós somos seres conscientes Somos pessoas que sabem O que é certo O que é errado E somos pessoas Que Deus nos deu sabedoria Para decidir o que queremos Ou não das nossas vidas Você quer ter um casamento saudável? Não provoque ciúme Porque o ciúme pode atrapalhar E gerar desconfiança Você quer ter um casamento Onde haja respeito? Então não faça por onde O seu cônjuge Não lhe desrespeitar Olha Filipenses Capítulo 2, versículo 3 Nada façam por ambição Egoísta Ou vaidade Mas humildemente Considere os outros Superiores a vocês mesmos Uma das coisas Que provoca ciúmes É quando alguém Quer ser superior a outro Nos casamentos Acontece muito isso Às vezes a mulher Ganha mais dinheiro Do que o homem Por diversas razões Porque tem um emprego melhor Porque tem uma capacidade maior E quando ela diz Mas eu ganho mais do que você Isso provoca ciúmes no homem E esse ciúme pode despertar Um desejo da pessoa Ficar longe daquela humilhação E vir aí a separação Olha o que diz Tiago Capítulo 3, versículos 14 e 15 Contudo Se vocês abrigam no coração Invejam A inveja, amarga e ambição egoísta Não se glorem disso Nem neguem a verdade Esse tipo de sabedoria Não vem dos céus Mas é terrena Não é espiritual Mas é demoníaca Então você veja Que as qualidades Que não traz paz Que roubam a paz das pessoas A própria palavra de Deus Fala Que ela traz Exatamente A falta de amor Os ciúmes E pode provocar Coisas terríveis O ciúme provocou O primeiro crime Familiar Na Bíblia Né Gênesis capítulo 3 Versículos 3, 4 e 5 Passado algum tempo Caim trouxe Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe as partes gordas Das primeiras crias De seu rebanho O Senhor aceitou Com agrado Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e a sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto Se transtornou Aqui eu quero explicar Aqui irmãos Porque muita gente Tem perguntado assim Por que que Deus aceitou Com agrado A oferta De Abel E não de Caim A resposta está aqui Passado Algum tempo Caim trouxe Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe as partes gordas Das primeiras crias Abel trouxe as primícias As primeiras crias Que suas ovelhas pariram Ele trouxe para Deus E Caim Já tinha colhido muito E trouxe dias depois Então Abel mostrou o maior amor A Deus Trazendo as primícias E isso provocou O assassinato Quando Abel Matou Caim Olha aqui E houve ali E desfrutou a terra E desfrutará segurança Não se aborreça Não se aborreça E tem inveja Porque tem gente Que tem inveja De quem é ruim Não tem? Tem Tem pessoas Que tem inveja De alguém Que está ocupando Um cargo E aquela pessoa Está ocupando Aquele cargo Com a vida Cheia de corrupção Cheia de pecado Fora da presença De Deus E mesmo assim A pessoa tem inveja Dela Imagine você Invejar alguém Que está fazendo O que é errado Não Não devemos invejar Isso Mas veja Com relação Ao ciúme Para não despertar O ciúme do marido Do cônjuge Provérbio 6,34 Pois o ciúme Desperta a fúria Do marido Que não terá misericórdia Quando se vingar E é por isso Que eu estava dizendo aqui Que muitos casais Hoje estão separados Porque o ciúme A inveja O egoísmo Estava ali No meio deles E você sabe Que onde existe Uma união De um casal Tem que haver A presença de Deus É a única forma Desse casal Realmente sobreviver A crise É por aí Olha Tiago Capítulo 4 Versículos 1 e 2 De onde vem As guerras E contendas Que há entre vocês Não vem Das paixões Que guerreou Dentro de vocês Vocês Comissam coisas Mas não a tem Matam E invejam Mas não conseguem Obter o que desejam Vocês vivem a lutar E a fazer guerras Não tem porquê Não pedem Não tem porquê Não pedem A Deus Aleluia Nós sabemos que muitas pessoas No lugar de abrir a boca E pedir a Deus Fiquem invejando O que aquela pessoa tem O que aquela Aquela Invejando E às vezes Inveja Tão pouco Porque vê aquela pessoa Mesmo com pouco Feliz Inveja ela É verdade? E o provérbios 14 e 30 Diz que o coração Em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja Apodrece Os ossos Inveja e ciúmes Verdade Né? Isso é uma pura verdade Meus amados Essa mensagem de hoje É uma mensagem Diante de Deus Para edificar a sua vida Para que vocês saibam Que Deus Ele tem Um caminho Para cada um de nós Um caminho de paz Um caminho de saúde Um caminho de paz Dentro aqui Nada Nada é mais importante Do que você sentir paz Com você mesmo É Paz que esse é todo entendimento Vamos fazer uma oração E nessa oração Nós vamos pedir isso a Deus Vamos pedir paz Vamos dizer para Deus Paizinho querido Deus amado Sim meu Deus Nós sabemos Deus Que tudo que há de bom No coração do homem E da mulher É o Senhor que coloca Pai Sim Senhor Nós sabemos Deus Que este mundo Jás do maligno E que não tem nada Para nos oferecer É Pai Por isso Pai Nós queremos pedir aqui Em nome de Jesus Cristo É em teu nome Que o Senhor nos abençoe Pai Trazendo sempre a sabedoria Que vem do Senhor Para nós Sim meu Deus Nos ensina Deus A viver de acordo Com a tua vontade Enche-nos Pai Da tua presença Derrama sobre nós Do teu Santo Espírito Sim Deus Nos dando Senhor A alegria de viver Com o que nós temos Sim Senhor Faz assim A felicidade de esperar Pelas tuas bênçãos E viver Deus E viver Deus De pregar a tua palavra De ensinar a tua palavra Que oram por esta obra Abençoa 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 nossas moderadoras Abençoa nossas ovelhinhas Estende a tua mão santa E abençoa a tua vida No nome do Senhor Jesus Jesus Cristo Amém 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 papai Muito bem amados queridos Daqui a pouco tem o culto no lar Inscreva-se no canal Compartilhe Nosso coraçãozinho Cheio de amor Amor por Jesus Amor por você Ovelhinha da pão da vida Beijo do coração Mande o link dessa mensagem Para outras pessoas E não se esqueça De se inscrever no canal Fica na paz Deus abençoe Amém É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo